Vamos em busca de Esquioga através das belas cidades da região centro-oeste da Espanha, passando por belas cidades, campos e altas montanhas. Finalmente, eis a pequena cidade de Esquioga. Foi aqui que Nossa Senhora apareceu nos anos 1930 para salvar os seus filhos dos grandes males que os ameaçavam e para levá-los à salvação pelo caminho seguro da oração, conversão e penitência. Tudo começou no dia 30 de junho de 1931, domingo. Na hora do Ângelus, seis horas da tarde, a menina Antônia Berenciartua, de 11 anos, voltava para casa levando leite em suas mãos. No caminho, encontrou-se com seu irmão Andrés. Logo, Antônia olhou para uns arbustos ali perto e viu uma figura luminosa que reluzia muito. Ao olhar melhor, viu que era a Santíssima Virgem Maria. Logo, seu irmão olhou e também viu. Os irmãozinhos se ajoelharam imediatamente e rezaram juntos a Ave Maria. A Virgem tinha nos braços o menino Jesus. Embora ela não dissesse nada, produziu nos meninos uma atração irresistível para a oração. Depois de alguns minutos, a Virgem desapareceu. Quando as crianças chegaram em casa, contaram aos pais o que tinham visto, mas ninguém acreditou neles. Nos dias seguintes, a Senhora Luminosa voltou a aparecer para as crianças, mas desta vez, sem o menino Jesus e toda de preto, como a Senhora das Dores. Ela tinha nas mãos, frequentemente, uma grande espada, que disse ser a espada da justiça divina, prestes a cair sobre toda a humanidade. As crianças perguntaram à Senhora quem era. Ela lhes respondeu. Eu sou a Virgem Maria Dolorosa. Desejo que rezem o Santo Rosário todos os dias.